Então é isso A cena Adoramos Desculpa meus amigos aí É, se prepara pra eu já não vou dançar É, se prepara pra você É, se prepara pra eu já não vou dançar É, se prepara pra eu já não vou dançar É, se prepara pra eu já não vou dançar É, se prepara pra eu já não vou dançar E se prepara pra eu já não vou dançar E se prepara pra eu já não vou dançar E se prepara pra eu já não vou dançar E se prepara pra eu já não vou dançar E se prepara pra eu já não vou dançar E se prepara pra eu já não vou dançar E se prepara pra eu já não vou dançar E se prepara não vou dançar E se prepara pra eu já não vou dançar E se prepara para eu já não vou dançar Lá sei lá Saia né Música Vamos amigos, unidos e seremos a semente do mal Eu tenho a forma, unidos e seremos a semente do mal Eu tenho a forma, unidos e seremos a semente do mal Eu tenho a forma, unidos e seremos a semente do mal Amigos, não se faz, mas não tem ninguém Gira, gira, perfeite, chumilhá E nem com sua escada faz a semente do mal Eu tenho a forma, unidos e seremos a semente do mal Eu tenho a forma, unidos e seremos a semente do mal Eu tenho a forma, unidos e seremos a semente do mal Eu tenho a forma, unidos e seremos a semente do mal Eu tenho a forma, unidos e seremos a semente do mal Eu tenho a forma, unidos e seremos a semente do mal Eu tenho a forma, unidos e seremos a semente do mal Música Música Valeu! 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 Obrigado, vocês, vocês, vocês e vocês, vocês! Muito obrigado, vocês e vocês, valeu! Valeu!